Tu, que sopraste sobre o vale de ossos secos Vem soprar em mim Tu, que pairava sobre a criação Repousa sobre mim Vento infetuoso O defensor que vem do céu Amigo fiel Vento infetuoso O defensor que vem do céu Amigo fiel Rua 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 Enche este lugar Enche este lugar Rua 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 Enche este lugar Enche este lugar Tu que sopraste sobre o vale de ossos secos Vem soprar em mim Tu que pairava sobre a criação Repousa sobre mim Vento impetuoso Rua 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 Enche este lugar Enche este lugar A CIDADE NO BRASIL